Vamos voltar a falar com a Nayara Moura ao vivo aqui no Balanço Geral, né? A Nayara vai trazer informação agora do Jardim América ali, na questão da T7, as mudanças no trânsito da T7. Oi, Nayara. Oi, Aloares, a gente está aqui no Jardim América. A gente já vem acompanhando há pelo menos seis meses as mudanças no trânsito aqui na região do Jardim América e estamos na terceira etapa, ainda falta mais uma, viu? A gente está aqui na região, o secretário de mobilidade aqui com a gente da SMM, o Ciro Meireles, ele vai explicar para a gente o que vai mudar durante essa etapa que já está sendo implementada mudança no trânsito, isso tudo para dar mais fluidez ao trânsito, para não ter pontos de estrangulamento aqui, que a gente sabe que o Jardim América é o maior setor de Goiânia, né? E recebe um grande fluxo também de veículos porque tem as principais avenidas da capital. Nessa terceira etapa, secretário, o que vai mudar? Boa tarde. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Aloares. Uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Boa tarde também a todos os telespectadores. Então, Aloares, Nayara. Aqui nós estamos chegando na fase final desse grande corredor T7, o qual nós estamos criando aí um corredor exclusivo para o transporte público e também fazendo binários. Em especial aqui agora na C8 com a C12, estamos retirando o terceiro tempo justamente para promover a fluidez, uma trafegabilidade melhor e fazendo o grande binário aqui também com a C55, com a C56, que é a que corta o setor sudoeste de encontro ao setor Jardim América. Então, para entender, antes não tinha um corredor exclusivo de ônibus aqui na avenida, ele vai ter e o motorista tem que ficar atento a isso, porque quem trafega no corredor exclusivo de ônibus pode ser limitado, né, secretário? Sim, com certeza. É um corredor que já está sendo monitorado. Alguns pontos dele ainda não tem a lombada eletrônica, mas vai ter logo no futuro bem próximo. Mas a sinalização está toda pronta, os ônibus já estão circulando no seu corredor. E vai ter também uma fiscalização, primeiro, educativa, né, dos agentes da SMM falarem, olha, aqui não pode circular, presta atenção nas placas, enfim. Sim, nossa presença da equipe de educação de trânsito, inclusive já está no local, nossas máquinas, nossos caminhões, a equipe semafórica, a equipe da Secretaria de Infraestrutura fazendo as adaptações necessárias para que na próxima quinta-feira, dia 17, nós fazemos essa retirada, já está acontecendo. Então, está tendo um diálogo com os comerciantes da região, com os moradores, com os passantes, justamente para não pegar ninguém de surpresa aí na próxima quinta-feira. Agora, secretário, isso tudo também para aumentar o tempo aqui, né, na verdade, do semáforo verde, para ele ter mais tempo, o pessoal conseguir circular mais. Vocês chegaram a calcular aqui com essa mudança, quanto tempo a mais o motorista vai ter para poder transitar aqui pela avenida? Nayara, Goiânia cresceu muito, não comporta mais esse terceiro tempo, a frota de veículos da cidade cresceu bastante, nosso prefeito Rogério Cruz tem nos determinado que a gente fizesse esse destravamento do trânsito da cidade. Então, assim, o que o condutor vai ganhar aqui, eu pego aí naquela região ali que você vê, lá da Cixatea-Briand, depois ela se torna T7, ali já funciona muito bem uma onda verde, aí chegando aqui já na C205, a gente já tinha um travamento justamente por conta desse terceiro tempo. Acreditamos, não estamos com a obra finalizada, mas quando tiver, vamos ter uma precisão de tempo, ganho por esses condutores. Acredito aí que esse condutor vai conseguir chegar na sua casa com 20 minutos de antecedência. Ótimo, e aí, secretário, ainda continuam as alterações de sentidos, que tem agora sentido único, circulação da rua C56 com a C12 no Pedro Ludovico, tem também sentido único na C64 com a 50, ainda continuam acontecendo essas alterações? Sim, justamente porque a partir do momento que nós retiramos o terceiro tempo, nós temos que preocupar com aquele condutor que precisa fazer um loop de quadra, linha de ônibus, nós temos três linhas de ônibus que alimentam aqui, a Vila União, a Vila Alves, aquele condutor que vai sentido setor Novo Horizonte. Então, por esse motivo, questão de raio de giro, para ficar uma pista mais larga, uma pista mais organizada, contemplar o comerciante, o morador com o estacionamento, precisamos fazer essa mudança de sentido para sentido único, justamente para ter essa trafegabilidade melhor. Agora, a grande pergunta, né? O motorista também pode se orientar através dos aplicativos? Porque a gente sabe que hoje a gente não anda mais sem aplicativo, mesmo conhecendo a cidade, porque ali você consegue ver pontos de, né, um acidente, enfim, um trânsito mais lento. Os aplicativos mais usados, o Maps e o Waze, eles são atualizados quando essas alterações acontecem? Qual que é o tempo de atualização deles, secretário? Sim, o Waze, ele faz aquela mudança, isso é nacional, ao meio-dia. Então, assim, nós temos toda uma preocupação de avisar o aplicativo Waze para ele estar fazendo alteração no dia da mudança, justamente para aqueles condutores que utilizam o aplicativo ter mais essa ferramenta. Também colocamos faixas aéreas, colocamos a presença dos nossos agentes de trânsito justamente para promover uma segurança, porque estamos falando de um cruzamento que o condutor tem mais de 10 anos que está acostumado a fazer essas conversões à esquerda. Então, se torna automático. Então, é necessário da presença dos nossos agentes de trânsito aqui uma semana em caráter educativo e para promover mesmo a segurança aí no trânsito. Para a gente encerrar, a gente está vendo um carro aqui, branco, né, que vai virar à direita. E ele está no corredor, então, que já é um corredor de ônibus, mas, por enquanto, tudo em caráter educativo. É a grande dúvida das pessoas, né? Qual que é o meu timing? Quando que eu posso ir para a pista do corredor de ônibus quando eu vou virar? Antes da quadra? Como que funciona para não ser multado, secretário? Antes dele chegar, o seu cruzamento, o qual ele precisa fazer aquela conversão à direita, está adentrando ao corredor de ônibus, a faixa se torna tracejada, ou seja, seccionada. Ele, tendo essa faixa seccionada, ele pode adentrar o corredor para fazer a sua conversão à direita. Então, aqui o condutor estava certinho? Certinho. Ele não poderia estar de lá e atrapalhar. Já pensou que tivesse o ônibus aqui? Ele tinha que esperar o ônibus sair para ele fazer a conversão à direita. Está certo, secretário. Muito obrigada, viu, pelas suas informações, secretário. Ciro Meirelles, o Luares, a gente está na C12, como eu falei. A grande mudança é no Jardim América, que acaba, claro, afetando outros setores próximos ao Jardim América, que é muito grande, avenidas, ruas, que acabam virando o sentido único, tudo para dar mais fluidez ao trânsito. Então, o motorista tem que ter paciência e atenção, porque, por enquanto, a fiscalização vai estar ensinando, educando. Depois, se não respeitar, é mútuo, Luares. Obrigado, Nayara. Obrigado pela informação.